Um costume antigo que já não é tão comum em nossos dias é o de pedir bênção para pessoas mais velhas. Até hoje, quando vou visitar meus avós, minha mãe me lembra que eu devo pedir as bênçãos deles. Então é comum ouvir dos netos, Benção vô, benção vó. E então a resposta que se segue é, Deus te abençoe. Interessante que esta tradição está baseada na crença de que as bênçãos ou maldições que recebemos na vida pode vir da escolha de outras pessoas. Porém, não é bem isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, no capítulo 11 do livro de Deuteronômio, Moisés mais uma vez faz uma exortação à obediência, tendo em vista a própria experiência com os grandes sinais de Deus. E apela para que o povo enxergue as bênçãos que Deus tem para aqueles que o obedecem, mas também mostra as consequências da desobediência. No final de seu discurso, Moisés mostra que o recebimento da bênção ou da maldição não seria baseado na vontade de Deus, mas na escolha que cada pessoa fizesse. Ou seja, o bem ou o mal não seria algo recebido, mas algo escolhido. Veja o que o texto diz a partir do verso 26. Perceba que não é Deus quem envia bênçãos ou maldições sobre nossa vida. Ele nos abre as portas e nós escolhemos onde queremos entrar. Em outras palavras, são nossas decisões que nos levarão para caminhos abençoados ou amaldiçoados. Isso porque Deus não nos força a segui-lo, mas nos mostra as bênçãos que Ele preparou para seus filhos obedientes e as consequências ou maldições para os que preferem seguir aos seus próprios caminhos, ignorando suas orientações. No fim das contas, nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas não estamos livres das consequências das escolhas erradas. O que você prefere em sua vida? As bênçãos ou as maldições? Faça a escolha certa.